Bom dia! Olá, meus queridos estudantes. Como vocês estão? Espero encontrá-los muito bem. Eu sou a professora Elza Sueli. Sou a sua professora de arte, sua professora virtual. Para vocês que não podem me ver, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, sou parda, tenho cabelos crespos, de tamanho médio, porém hoje dei uma escovadinha, tá? Pra ficar bem bonita pra vocês. A minha estatura também é média. Estou vestindo uma blusa de gola alta, de cor mostarda, com jaleco branco por cima. Uso brincos pretos e dourados. Uso óculos de cor vermelha. E atrás de mim vocês podem visualizar um painel no qual há logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. Então, a partir de hoje, nós nos encontraremos sempre para este encontro com a arte. Vai falar-nos um pouco da arte. Hoje, meus caros estudantes, nós iremos conversar especificamente sobre as artes visuais. Eu irei compartilhar com vocês os slides para que vocês possam acompanhar melhor aquilo que eu pretendo comunicar para vocês. Essas aulas, elas estão voltadas para o público estudantil do sexto e sétimo ano. Para começar o nosso bate-papo virtual, vamos juntos ler a letra dessa música. Vocês receberão da escola onde vocês estudam o material impresso. E nesse material impresso, tem um link a partir do qual vocês podem assistir ao vídeo desta música. E eu deixo essa atividade, se possível for, para vocês assistirem o videoclipe. Até mesmo porque vocês vão precisar desse videoclipe para nós dialogarmos durante toda a nossa aula. Vamos ler juntos a letra da música de Bruna N. Somos um só. Vamos lá, caros estudantes? Então a canção diz assim. Somos um só. E de repente tudo mudou. O mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina e eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo o medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos. E eu criei sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo o que precisamos é aprender com os danos. Que o mundo inteiro é um só. Cuide do seu corpo, alimente a sua fé, brinque com seus filhos, faça tudo o que puder para a gente passar logo com essa dor que é do mundo. E a luta continua de segundo a segundo. Os anjos de jaleco estão se arriscando para nos salvar. E cada vida em risco deve importar. Por todos nós, por cada um de nós. Faça a sua parte, porque nunca estamos sós. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos. Que eu criei sem saber que a vida é mais que pensamos e tudo o que precisamos é aprender com os danos. Que o mundo inteiro é um só. Um só. Que o mundo inteiro é um só. Assim nos diz a canção. Somos um só, de Bruna E. Então, meus queridos estudantes. Eu gostaria de fazer agora com vocês uma reflexão a partir desta música. Ela, junto com as imagens que vocês provavelmente verão no videoclip, que nós sugerimos lá no material impresso que vocês vão receber. Eles nos mostram que somos naturalmente diferentes. Na aparência, no jeito de ser, no jeito de pensar, de agir e de se expressar. Cada povo tem a sua cultura e a sua língua. Não é verdade? Mas neste momento, exatamente neste momento, devemos potencializar as nossas diferenças. Unindo forças para vencermos um inimigo em comum. Que inimigo é esse? A Covid-19. E as consequências que essa doença pode trazer para as nossas vidas, para a nossa sociedade. Esta deve ser a nossa atitude. Independente do país onde moramos, independente da língua que falamos, Neste momento, devemos fazer juntos tudo o que é necessário para vencermos esta batalha. Venezuelanos, argentinos, americanos, colombianos, gregos, mexicanos, espanhóis, chineses, portugueses, italianos, brasileiros. Não importa, porque o mundo é um só. E, gente, a diversidade é algo natural dos seres humanos. Se nós agora olharmos um para os outros, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, na sua casa, observe cada detalhe e veja como a nossa riqueza, a nossa magia humana, está no fato de que nós não somos iguais. E isso precisa ser respeitado como prioridade em nossas vidas. E a arte não é diferente disso, gente. Ora, se a arte é feita por humanos humanas, a arte também não é igual. A arte, ela é naturalmente diferente como nós humanos, porque nós humanos, os nossos pensamentos, ideias, sentimentos, estão refletidos na obra de arte. E um detalhe que a gente precisa considerar é que nós humanos fazemos parte de culturas diferentes, de tradições diferentes, de valores diferentes, e tudo isso está refletido na manifestação artística. Por isso, jamais ela poderia ser igual. Durante esse percurso, em que nós vamos estudar as artes visuais, pretendemos alcançar alguns objetivos de aprendizagem. Acompanhe comigo. Queremos identificar, contextualizar, experimentar e apreciar distintas modalidades das artes visuais e audiovisuais. O desenho, a pintura, a história em quadrinhos, o cartaz e muitos outros. Além disso, queremos identificar, contextualizar, experimentar e apreciar distintas modalidades das artes visuais e audiovisuais. A gravura, a escultura e um universo infinito de possibilidades. Então, meus caros alunos, vamos registrar. A nossa aula de hoje vai abordar um tema muito importante. A diversidade cultural. Não podemos, em hipótese alguma, deixar de conversar em nossas aulas sobre esse assunto. Tendo em vista, como eu já disse antes, que nós não somos iguais. Nós não somos um único sujeito. Nós pensamos, agimos, sentimos, nos expressamos, compreendemos o mundo e agimos sobre ele de forma diferente. Para começarmos as nossas aulas com pés firmes, mostrando que estamos com muita vontade de aprender, primeiro a gente tem que se organizar. Busca aí na sua casa um local tranquilo. Às vezes eu sei que é difícil, não é? Eu sei como é lá na minha casa. Às vezes o cachorro late, entra um filho falando uma coisa, reclamando de outra coisa, mas tenta, dentro do seu universo, conseguir um lugar um pouquinho mais tranquilo para que você possa se concentrar. Separe todos os materiais necessários para você fazer anotações. O caderno, o lápis, a caneta, a borracha, tudo o que você acha que é necessário para aprender e acompanhar esta aula. Se for necessário, eu peço que você assista esta aula mais de uma vez. É como a leitura. Às vezes a gente lê um texto uma vez e fica algumas coisas que a gente não compreende. Então é necessário ler mais de uma vez. Tal como esta aula. É necessário que você assista mais uma vez para aprender melhor aquilo que a Troelza quer comunicar. Realize todas as atividades e eu vou solicitar. porque isso também ajuda você a aprender. Leia os textos e os enunciados das questões. Os enunciados são aqueles comandos que a Pro coloca. Por exemplo, identifique a palavra no texto. Então é necessário que você leia esses enunciados, leia os textos mais de uma vez para que você possa compreendê-los muito bem. Além disto, anote tudo no caderno. Inclusive as dúvidas para perguntar ao seu professor. Gente, é muito natural ter dúvidas. Isso faz parte do processo de aprender. E aqui ao lado, eu deixo como sugestão uma forma de você organizar o seu caderno. Coloque o nome da escola, seu nome completo, o ano que você está cursando, a data da nossa aula. E logo abaixo, deixe uma linha para que seu caderno fique bem organizado e coloque o título. Diário de registro das aulas da semana. E o nosso tema da aula, quem lembra? Diversidade Cultural. Então vamos começar a nossa viagem pelo conhecimento sobre as artes visuais. Para começarmos primeiro, vamos pensar um pouco. Pensar um pouco sobre este assunto a partir dessas perguntinhas que a Pró colocou na tela. Registre no seu caderno essas perguntinhas com base naquilo que você já aprendeu, com base nos seus conhecimentos de vida, nas suas leituras, nas suas interações anteriores na escola. Tente responder do seu jeitinho. Não importa se você vai errar ou se você vai acertar. O que importa neste momento é que você pare para pensar sobre isso e expresse por escrito os seus pensamentos. Vamos lá? O que você entende por artes visuais? Quais exemplos de artes visuais você se lembra no seu dia a dia? Onde e como você pode ver e admirar as artes visuais? Em sua casa, há alguma manifestação artística visual? O que podemos, então, expressar através das artes visuais? Então, anote essas perguntinhas no seu caderno. Se não der tempo para você anotar todas agora, depois você vai novamente assistir essa aula. Aí você completa. Responda a partir do seu ponto de vista. Porque a partir daí, agora, a Proelza vai te ajudar a melhorar as suas respostas. Combinado? Vamos começar, então, entendendo o que é arte. Esta palavra arte nos acompanha desde quando nós éramos crianças. Inclusive, tem até uma expressão que nossa mãe e nosso pai usam muito em nossas casas. Quando diz assim, nossa, como esse menino, esse menino são arteiros, né? Arteiros, porque faz arte. Mas arteiro aí tem um outro sentido, não é, gente? Arteiro é aquele menino traquinho, aquele menino, aquela menina que apronta. Neste caso aqui, a arte, a gente vai entender por outro caminho. De uma forma diferente. Em primeiro lugar, para existir a arte, é preciso que haja artista, observador e a própria obra de arte, é claro, não é? E quem é o artista? Ora, o artista, como vocês já sabem, é aquele que cria a obra. E como é que ele cria a obra? Ele parte do seu conhecimento. O conhecimento que ele construiu ao longo da vida, a partir das experiências, a partir das leituras que ele fez. E na obra de arte, ele expressa suas ideias, sentimentos, emoções e opiniões. Quanto ao observador, somos nós, o público. O público que aprecia, o público que observa, que analisa a obra de arte. Sim, mas para eu apreciar, para eu analisar, para eu tentar compreender a obra de arte, o que é preciso? É preciso estudar. É preciso aprender o que é necessário saber sobre aquela obra de arte específica. Só a partir daí, nós seremos capazes de emitir opiniões, construir posicionamentos críticos a respeito de um objeto artístico. A arte, meus caros estudantes, sempre existia. É claro que ao longo do tempo, as modalidades artísticas foram evoluindo, foram se transformando, foram se adaptando ao contexto atual. Mas desde muito tempo atrás, vocês já devem ter ouvido isso nas aulas de história, há muito tempo atrás, lá nos primórdios, a humanidade já se manifestava artisticamente, criando objetos e formas, como, por exemplo, a pintura nas cavernas, os templos religiosos, as roupas, os quadros, os filmes. E tudo isso foi se modificando com o passar do tempo. Essas manifestações da humanidade, elas representavam e representam a nossa vivência no mundo, comunicando e expressando ideias, sentimentos e sensações. Se você se perguntar para a Elza, como é que eu posso definir arte? É possível construir uma definição? Eu digo para vocês que há várias maneiras de você definir arte. Lembra do início da aula, quando nós analisamos a letra da música, somos um só? Qual é a essência dela? A diversidade. Ora, se a nossa essência é a diversidade, como nós poderíamos produzir uma arte que também não é diversa. Então, gente, o conceito de arte, eu trouxe até uma aqui como sugestão. Ele diz assim, a arte é uma experiência humana de conhecimento estético que transmite e expressa ideias e emoções na forma de um objeto artístico. E esta forma, ela varia, pode ser um desenho, uma pintura, uma escritura, uma arquitetura e muitas outras modalidades. e que possui em si o seu próprio valor. Mas isso aqui é apenas um dos conceitos possíveis. Por que, gente? O conceito, as modalidades artísticas, as ideias que elas querem comunicar e o próprio valor que se atribui à obra de arte, isso não é igual nas distintas sociedades. porque nós somos diferentes, pensamos diferentes, agimos diferentes, constituímos e seguimos crenças, valores e tradições também diferentes. Sendo assim, nós não poderíamos ter o único conceito de arte e nenhuma única representação artística. Ficou entendido? eu trouxe aqui alguns exemplos de manifestações artísticas mostrando para vocês qual é a função da obra de arte. No primeiro momento, os escritores, os estudiosos que estudam a arte, eles nos dizem que a arte ela pode ser utilitária. Simprói, o que significa ser utilitária? Utilitária vem da palavra utilidade. Então, produzia-se obras de arte, manifestações artísticas com um fim específico. Então, não havia aquela preocupação com a qualidade estética, mas, simplesmente, principalmente, com a sua utilidade. Ou seja, para é que é que ela serve? Nós temos aí um exemplo, um vaso intitulado Cariátides, que foi produzido no século X ao século XVII. Esse vaso, se vocês observarem bem, ele tem uma mistura, nas laterais e na parte de baixo, uma mistura de figuras humanas com figuras animalescas. ele foi um vaso feito de argila e está, na verdade, voltado para a cultura indígena. Este foi um vaso criado com uma finalidade. E qual foi essa finalidade? Ele fazia parte de rituais da cultura indígena. Deu para entender, meus queridos alunos? quando é que a arte exerce essa função de utilidade? Seguindo adiante, uma outra função da obra de arte é chamada de naturalista. A palavra naturalista vem de natural. Ora, por que natural? porque o artista buscava representar a realidade. E essa realidade poderia partir de uma situação do cotidiano, uma situação realista ou da própria imaginação do artista. É claro que essa imaginação traz as experiências desse artista na realidade. Então, a arte naturalista tem esta função de representar a realidade o mais fiel possível. Trouxe para vocês um exemplo. Uma pintura de Almeida Junho que foi produzida em 1995 intitulada Recado Difícil. Qual o recado que o artista passa para a gente? Ele busca representar através dessa arte personagens humildes tirados do cotidiano brasileiro da época em que a obra foi produzida. Temos também uma outra modalidade artística que tem a função formalista. E essa modalidade artística ela se preocupa com os significados que ela quer comunicar com os motivos estéticos buscando transmitir para o observador para o público ideias expressões emoções sentimentos posicionamentos através do próprio objeto artístico. Trouxe para vocês como exemplo de obra formalista o quadro de Tarsila do Amaral. pintora brasileira reconhecida internacionalmente. Ela pintou esse quadro intitulado O Abaporu em 1927. figura enigmática não é meus alunos. Se nós ficarmos aqui contemplando admirando primeiro logo nós vamos nos identificar com a imagem do mandacarô a imagem que parece uma laranja mas na verdade é o sol que representa aspectos da nossa cultura nordestina. e depois nós temos uma figura que representa o ser humano pensativo e o que então a artista plástica pretendia nos comunicar com essa obra? Essa obra foi produzida numa época em que existia uma cultura uma cultura branca a cultura europeia que queria predominar que queria apagar as outras culturas e nós não podemos aceitar isto nós já sabemos que nós somos diversos e precisamos aceitar o outro com a sua natural diversidade então meus caros alunos a arte está para representar a realidade como eu já disse a vocês antes e essa realidade pode partir de uma situação que de fato está ocorrendo ou ocorreu ou essa realidade está na nossa imaginação porque a nossa imaginação é fruto daquilo que a gente vê daquilo que a gente experimenta na realidade essas modalidades artísticas elas podem ser categorizadas em três grupos eu vou chamar o primeiro grupo de formas tradicionais nós temos o desenho a pintura a escultura a gravura a arquitetura temos também as manifestações artísticas contemporâneas eu tenho certeza que com essas manifestações artísticas vocês têm mais familiaridade porque elas são produzidas a partir do cinema da televisão do computador e da internet então nós temos as telenovelas os seriados as séries como é muito conhecidas hoje os filmes os desenhos animados as animações e a linguagem artística utilizada para a produção desse material artístico é considerada e denominada como audiovisual um termo muito conhecido de vocês e ela é uma linguagem considerada audiovisual justamente porque mistura une som e imagem e resulta naqueles efeitos surpreendentes que nos prendem na frente da televisão na frente do computador por horas porque ficamos encantados com as cores com as imagens com os movimentos e com os sons e também temos muitas oportunidades de interagir com elas há também outras manifestações de elementos artísticos que nós podemos encontrar em publicações gráficas como os jornais as revistas os livros os altidós por exemplo e lá nessas publicações gráficas nós encontramos as tiras histórias em padrinhos os cartoons as charges as fotografias os gráficos e as histórias em quadrinhos também conhecidas como HQ quero sugerir para vocês buscar os alunos uma experiência fantástica vocês vão ficar maravilhados infelizmente a PRO não vai poder interagir com vocês nesse momento mas vocês podem fazer isso de sua casa através do seu dispositivo celular ou tablet ou computador com acesso à internet olha o link que a PRO colocou aí no slide vocês vão acessar esse site denominado Google Arts and Qtray através desse link ele é muito fácil de ser manuseado de ser explorado quando vocês acessarem a página lá vocês poderão explorar explorar olha a foto que a PRO colocou no slide tem página inicial na página inicial ele vai te mostrar múltiplas possibilidades você vai poder viajar e conhecer diversas pinturas de artistas e de artistas plásticos fotógrafos pintores de diversas partes do mundo artefatos autorretratos retratos arte selfie olha que coisa maravilhosa essas selfies que nós tiramos cotidianamente individual ou em grupo virou arte também e vocês podem contemplar lá nesse site algumas artes selfies cada uma mais fantástica do que a outra eu vou te dar uma dica através dessa viagem pela arte selfie você pode também ver poses bonitas pra você fazer as suas selfies em casa não é verdade? além disso não só tem isso não viu gente você também pode jogar tem variados jogos imperativos que ao mesmo tempo que você joga você aprende a respeito das manifestações artísticas você pode brincar pintar obras de arte e fazer pasme viagens ao redor do mundo ontem mesmo quando eu estava preparando a aula pra vocês eu estava viajando pela Inglaterra imagine eu Elza lá na Inglaterra conhecendo vários lugares cada um mais lindo do que o outro então gente é uma oportunidade de nós conhecermos o mundo sem sair de casa trago pra vocês aqui também um pouquinho de saudade e para rememorar essa saudade apresento pra vocês uma obra de um pintor feirense gente César Romero acessem esse link conheça um pouquinho mais sobre esse pintor o nosso conterrâneo de um modo geral nas obras de arte de César Romero ele representa a vida a cultura de um povo dando voz a cultura regional e ao lado eu trago uma obra de arte que eu tenho certeza que vai fazer com que vocês sintam saudades de uma brincadeira que vocês faziam antes da pandemia empinar arraias ou pipas né como é popularmente conhecidas as pipas vamos lembrar um pouquinho dessa saudade maravilhosa olha vocês lá meninos e meninas no ar livre empinando pipa cada uma mais bonita do que a outra colorida criativa fazendo uma disputa uma competição pra ver quem consegue alcançar um voo mais alto e mais rápido então esse quadro meus amores eu trouxe pra gente viver um pouquinho essa saudade né uma das brincadeiras que eu tenho certeza que vocês gostam de brincar e eu também brinquei muito na minha infância trago aqui para vocês também essa outra modalidade artística que eu sei que é muito comum no universo de leitura de vocês que são as histórias em quadrinhos ou como são conhecidas HQ ora o que são as histórias em quadrinhos nada mais nada menos que a arte de contar fatos a arte de narrar histórias é claro que para narrar essas histórias o artista utiliza desenhos cores e cria o seu texto seguindo uma sequência elas geralmente são produzidas no formato horizontal mas existem também histórias em quadrinhos que são produzidas no formato vertical o que que elas contam histórias histórias vividas por personagens e esses personagens eles vivem em um determinado lugar contam uma história que aconteceu em um determinado tempo e elas têm início meio e fim um recurso muito utilizado nas histórias em quadrinhos são os balões e esses balões não são utilizados de maneira aleatória cada balão tem um formato diferente e tem uma intenção observem bem a imagem do lado identifiquem os balões produzidos com linhas contínuas esses balões são os mais utilizados na história em quadrinhos e nós colocamos neles a fala em tom normal quando os personagens estão conversando normalmente existem também as linhas tracejadas os balões que tem linhas tracejadas a gente coloca apenas quando o personagem está sussurrando falando baixinho já os balões em forma de nuvens apontam pensamentos toda vez que o personagem para compensar alguma coisa você vai colocar o balãozinho de forma de nuvens e os traços pontiagudos esses traços que tem pontas neles vamos colocar os gritos dos personagens então para fazer uma história em quadrinhos é importante conhecer esses tipos de balões saber utilizá-los outra coisa também fantástica na história em quadrinhos são as onomatopeias vocês já ouviram falar em onomatopeias possa ser que vocês não conheçam pelo nome mas vocês sabem o que é quando a gente está lendo uma história em quadrinhos e olha que eu já li muita história em quadrinhos na minha história de leitura lá na minha infância na minha adolescência não tinha internet tá a prova não é velha não viu gente foi ontem mas não tinha internet então uma das minhas diversões era ler histórias em quadrinhos como nós não tínhamos acesso à internet nós comprávamos as histórias em quadrinhos nas bancas de jornais de revistas até hoje existem ainda essas bancas mas é um grupo muito pequeno porque hoje nós temos esse universo mágico através do computador usando a internet então as onomatopeias são os sons que nós reproduzimos na história então por exemplo durante a história de repente o artista coloca um trovão está chovendo de repente cai uma tempestade e explode um trovão ora a história em quadrinhos não tem som então como representar esse som usando uma palavrinha que está relacionada ao som então o som do trovão é cabrum o som do ponteiro do relógio é tic o som do telefone é trim e assim por diante compreenderam o que são as onomatopeias quando vocês forem produzir história em quadrinhos não se esqueçam das dicas da proeza está certo? olhem um exemplo de história em quadrinhos vou ler junto com vocês mas eu quero que junto comigo vocês procurem compreender essa história inclusive tem um personagem muito conhecido que é o Chico Bento lembra do Chico Bento? o Chico Bento é um personagem que mora na zona rural olha o que o amiguinho dele disse vou mostrar como um garoto moderno deve se portar nessas situações Chico Bento então ficou assim observando espantado curioso e o coleguinha disse senhoras e senhores o computador aí ficou olhando para o computador e de repente descobriu descobriu o que nos caros alunos que ele estava tentando usar a internet no local onde não tem energia onde é que o personagem da história em quadrinhos vai ligar o computador no meio do nada no meio da floresta então vejam que ele chegou todo senhor de si todo maravilhado porque iria apresentar para Chico Bento um rapaz humilde da zona rural uma ferramenta moderna uma ferramenta mágica muito utilizada na zona urbana muito utilizada pelas pessoas da cidade e olha o que aconteceu ele mesmo se traiu então a história em quadrinhos é essa magia é esse texto fantástico que faz a gente pensar sobre as situações do cotidiano sobre as pessoas mas também nos diverte então eu deixo meus caros alunos como recomendação a partir de hoje leiam muitas histórias em quadrinhos está certo? bom eu quero mostrar para vocês antes da nossa revisão algumas imagens estas imagens elas foram produzidas por um artista de nome Rafael Santana ele é um estudante da Universidade Estadual de Feira de Santana de Engenharia Civil eu quero que vocês observem bem esta imagem e me respondam vocês acham que esta imagem ela foi pintada ou ela foi pintada com tinta pintada com giz de cera com lápis de cor ou com lápis um lápis comum parecido com esses que vocês utilizam para fazer as tarefas então pelas cores pelos tracejos a gente chega à conclusão de que é uma manifestação artística pintada com lápis apenas com lápis esse artista conseguiu reproduzir esta imagem observem bem as rugas os detalhes do desenho as luzes tudo isso ele faz também com borracha e com algodão vou mostrar para vocês outra imagem aqui agora nós temos a imagem de um rapaz mais jovem vou passar aqui devagarinho para vocês verem de cima até embaixo o pescoço o rosto os detalhes dos olhos do nariz vejam o brilho desta imagem e este brilho o artista consegue apenas com uma borracha com algodão eles aprendem uma técnica para fazer isto mais uma imagem para vocês conhecerem aqui é de uma criança deixa eu colocar aqui colocar no ângulo para que vocês possam ver olha os traços dessa criança o rosto o brilho que tem na imagem o sorriso então tudo isso meus amores essa representação artística da realidade porque isso aqui são na verdade retratos o artista ele fez esse retrato com base em outro retrato que foi fisgado da realidade apenas com lápis agora são lápis que tem pontas finas e grossas então o artista escolhe a espessura da ponta do lápis que ele quer utilizar com uma borracha branca e com algodão e ele vai aprendendo as técnicas de dar o brilho de aproximar esta imagem o mais possível que ele puder da realidade gostaram gostaram dos desenhos o que vocês acharam comentem com a professora da escola a respeito das imagens que a proelza mostrou digam se gostaram se acharam bonito eu sei que vocês aí muitos de vocês tem talento talento para fazer história em quadrinho talento para reproduzir desenhos talento para pintar quadros esse artista que pintou essas imagens que eu acabei de mostrar ele começou muito pequeno fazendo desenhos olhando para o desenho no computador ou no livro e tentando reproduzir e depois ele foi se aperfeiçoando fez cursos no cuca inclusive que vocês devem conhecer fica ali na praça da matriz e hoje ele consegue produzir esses resultados vamos chegando então meus amores ao final de nossa aula mas é necessário que a gente faça uma revisão vamos lá o que nós aprendemos hoje de maneira resumida nós aprendemos que os homens utilizam as artes visuais para expressar sentimentos pensamentos emoções e posicionamentos sobre si e as coisas ao seu redor nós aprendemos que há várias modalidades artísticas existem aquelas mais tradicionais como a pintura o desenho a escultura a gravura existem as formas contemporâneas aquelas que unem som e imagem e que nós somos vidrados nelas as telenovelas as séries os filmes os desenhos animados e também há aquelas modalidades artísticas que são publicadas em meios gráficos como jornais revistas livros e etc e lá nós encontramos tiras quadrinhos cartuns charges fotografias gráficos e muitos outros se ficou alguma dúvida ainda porque como eu disse antes gente a dúvida é natural anote no seu caderno para perguntar a sua professora de arte na primeira oportunidade bom para concluir a nossa aula porque estamos chegando ao fim vamos vencer mais um desafio lembra da música somos um só que deu início a esta aula a este encontro de hoje a música que foi produzida por uma cantora cearense de nome Bruna N e esta música foi tema da campanha de prevenção da cruz vermelha contra a doença covid-19 então está o link que eu prometi para vocês vocês podem acessar o vídeo através desse link depois de ler novamente a letra da música de assistir novamente a aula da Proelza de assistir ao vídeo da canção de Bruna N somos um só vocês então partem para realizar e vencer esse desafio com base em tudo isso que a Pro acabou de dizer vocês vão produzir um desenho olha que coisa maravilhosa olha não venham me dizer que não sabem desenhar vocês vão representar a realidade a partir daquilo que vocês estão vivenciando ou daquilo que tem na imaginação de vocês da maneira como vocês são capazes não vale fazer desenho de palitinho tá certo vamos nos esforçar então você pode fazer um desenho você pode fazer uma pintura utilizando algum material que você tenha em casa ou até mesmo produzir uma história em quadrinho e neste desenho você vai expressar o seu ponto de vista sobre a ideia apresentada na canção lembra da ideia central então lê novamente a música assiste ao vídeo assiste novamente a aula da Proelza e depois vence o seu desafio que é produzir esta modalidade artística pessoal então você agora será um pintor caso você não tenha acesso às mídias digitais isso não é problema não é um empecilho você faz o seu desenho no próprio caderno de atividades ou se você tiver uma folha de papel ofício ou uma cartolina ou um caderno de desenho pode utilizar se a folha for em branca ótimo se não tiver linhas mas se não tiver nenhuma folha desse tipo pode utilizar o caderno de atividades faça seu desenho capriche se tiver lápis de cores hidrocores giz de cera utilize-os se só tiver o lápis também tente produzir a sua obra de arte com o lápis mas não deixe de fazer está certo? no primeiro contato que você tiver com a sua professora da escola você vai socializar a sua produção artística meus amores estamos chegando ao final de nossa aula e eu já estou ansiosa para o nosso próximo encontro olha o abraço da Tró um forte abraço um abraço muito caloroso um grande beijo e muito obrigada por essa oportunidade desse encontro e muito obrigado um grande beijo e muito obrigado Obrigado.